e da boas-vindas bem-vindos a mais um vídeo e uma live do for game show e for mm o show eu vou colocar esse gameplay editado no for game show e vou colocar na entrega no meu canal for mm o show e ao mesmo tempo estou transmitindo na no meu twitter tv já tão bom beleza boa noite bem-vindo o olha legal game rame 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 rá a nossa o cara lita me atacando de longe eu gosto dessa parada bem action faz tempo que eu não joga E o DOS 2 Essa parada bem action dele Me agrada muito Tô procurando fechar o mapa aqui Deixa eu destruir esse Dragon Tall Tem aqui Mas o cara tá me atacando ali Deixa eu chamar a espada justiceira Vai Bem vindos aí Eu não joguei Echoes of Souls aí Quem tá perguntando o que eu achei Não joguei O Slow Slow Gaff Massaria dizendo que esse jogo é sensacional DOS 2 é sensacional Chamar o martelo da justiça aqui Pera aí Pera aí Olha que maneiro isso Pau Pau Nossa isso é muito maneiro Nossa Maneiro né Martelo do Thor aqui É animal Ok Pera aí Congelar ele Dá uma congelada Dá um AOEzinho Nossa Ele me deu interrupt aqui Pronto Pronto Pera aí Pera aí Pera aí Caraca Deixa eu atunar pro fogo agora Foge não Foge não Ah não 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 Cai 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 Ô Filha da puta Tem que dar a volta de novo Pra pegar esse Filha da puta Ele foi pra beirada Eu tô acertando ele? Tô Mas aqui eu não posso ter muito movimento Mas vou ficar batendo daqui Vai Tem outro jogador batendo lá Uma Mesmer O pessoal resolveu bater nele Pronto Vou ter que dar a volta nessa porra aqui Vambora Que merda Ó Explodir em fogo aí pra você Queima Jesus Ó Vamos baforada de fogo aí Vai Pronto Cara Eu tô procurando jogar os MMOs que tem hoje em dia bons né Claro que eu quero jogar Black Desert Tree of Savior São os que eu tô mais esperando Você tem Lost Ark Lineage Eternal também Mais um? Vou chamar o Martelo do Thor pra você A porrada Saca a porrada Pau Agora eu vou atrás dele Uau Martelo do Thor é muito maneiro Obrigado a galera que tá chegando Galera que tá dizendo que tá gostando dos meus vídeos Sejam todos muito bem-vindos Vou chamar o Arco de Gelo agora Vai Vamos gelar esse filho da puta aqui Vai Legal do Mago Elementalista Que ele chama essas armas Elementais que são muito maneiras Tô quase completando Só matando esses bichos aqui Lá vem outro Esse vai ser na espada da justiça O que? Eu também sei fazer isso Tá pensando o que? Ou isso Morreu? Completei Essa espada da justiça é muito maneira Quais os games que eu jogo atualmente? Vários The Witcher The Witcher WoW Guild Wars 2 Assassin's Creed Unity São tantos jogos Red Dead Redemption Tô jogando de novo The Last of Us Tem uma lista de jogos Aliás Eu vou começar a fazer live Jogando vários jogos Valeu Matheus Seja bem-vindo Boa noite Daniel Belo Seja bem-vindo também E todos que estão chegando Seja muito bem-vindo Deixa eu ver Eu já vi essa vista Mas eu vou fazer aqui Pra vocês verem Eu gosto das vistas Do Guild Wars 2 São muito maneiras Muito maneiro né? Eu acho as vistas Do Guild Wars 2 Uma das coisas mais legais Eu vou colocar Essa live na íntegra No meu canal For MMO Show Que eu tô reativando Pra gameplays longos E ela é editada No meu canal For Game Show Tá? E eu vou procurar Fazer mais lives galera Jogar vários jogos Vários jogos Quem for me acompanhando Nas lives Vai ver que eu tô Jogando vários jogos Já gravei muita coisa Do Pando Panda Pra quem gosta Do Pando Panda Vou jogar Tera Vou jogar Rift Que isso aqui Vamos lá Vivo 56 Rewards Água demora mais Pra bater Mas te cura Chamar o tanque E ver que a minha vida Não cai né? Eu fico em movimento Ainda atunado Pra água Se inscreva no canal Todos os dias Vários vídeos novos Tem um like favorito Pra ajudar na divulgação Assine o meu canal Com o Patreon Com o sistema de assinatura Mensal Com o meu canal Com vários benefícios E seja o meu patrão Me siga no Twitter E Facebook Pra ficar ligado Nas últimas novidades E assisto as minhas lives No Twitch TV Se você realmente gosta Do meu trabalho E quer dar um suporte Seja o meu patrão Assinando mensalmente O meu canal Com o Patreon E ganhe vários benefícios O link está na descrição Do vídeo Isso realmente irá me ajudar muito Muito grato pela audiência Por terem assistido esse vídeo Beijo um da todos E que a força esteja com vocês Até o próximo vídeo Valeu